Música Oi, começando o primeiro vlog do ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Que 2018 seja muito maravilhoso para todos nós. Seja um ano muito generoso. E nesse primeiro vlog do ano, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, né? Um piquenique. Vamos fazer uma coisa pela primeira vez, um piquenique. Enfim, sempre quis fazer um piquenique, nunca fiz, então hoje a gente vai... Vou realizar esse meu sonho. Não vai ser aquele piquenique com a toalha xadrez e a cestinha. Apesar de que eu acho que talvez até tenha ainda. Eu já ganhei várias vezes cestas de piquenique de várias marcas, já ganhei a toalha xadrez. Mas sabe quando chega a hora de você usar e você nem lembra de procurar, nem sabe onde colocou? Uma vez eu usei essa cesta de piquenique no encontro com algumas leitoras. A gente queria muito fazer umas leituras assim, especiais. Umas amigas minhas, umas leituras que viraram amigas. A gente queria muito fazer piquenique, só que aí choveu no dia. Aí a gente meio que fez o piquenique dentro de um salão de festas no meu prédio antigo. Aí eu usei a cesta, usei a toalha. A gente vai passar no mercado, vai comprar umas comidinhas. Eu trouxe uma arte, um tipo de uma esteira de praia para colocar as coisas em cima. E vamos ver como é que vai ser esse piquenique. O que importa vai ser a nossa companhia e a nossa, vai vir o Fefe brincar e tudo mais. Primeira parada é o mercado, para comprar umas comidinhas assim, ó. Aqui tem coisinhas meio prontas, para que a gente não se programou, né? Então tipo, tem os lanchinhos, aí tem essas frutinhas que já estão tratadas. Pra gente comer. E aí estou levando umas coisas que eu sei que você gosta. Esse aqui eu acho que eu nem vou levar para o piquenique, mas estava faltando em casa. Mas tipo assim, caso ele não queira comer nada, foi por milho. E tem um monte de suquinho natural, que você está escolhendo. Tem também as frutinhas portadas que eu mostrei, que são mais práticas. E tem os lanchinhos prontos, que eu acho que vou pegar mais alguém. Você vem no parque, você não pode filmar, você não pode fotografar, pode trazer cachorro, não pode fazer nada. Pô, como assim? Vamos filmar. Será que é uma surpresa? Espero que não. Estou sem fôlego, a gente acabou de vir. Lá de baixo subimos aqui, porque aqui em cima tem umas sombras bem gostosas, tem umas árvores troncudas, assim, que tem bastante copa, que dão bastante sombra. E agora, vamos montar aqui nosso espacinho, para a gente comer, que a gente está faminto. Coisinhas que a gente trouxe. Tem pão de queijo e biscoito de polvilho, que o Fê gosta. O Dani pegou um wrap para ele, e eu peguei um lanche aqui de salame com provolone. Tem esse docinho de banana sem açúcar que o Fê come, a água do Fê. Tem essas frutinhas aqui cortadas. O Dani pegou um docinho de... Oi, amada. Pois não, senhor. O que é isso? Ô, meu Deus do céu. Tá maluco. Aqui tem... É... Pesnaguinha, massa e banana que eu trouxe de casa. Aí, eu peguei esse aqui, eu estava olhando. Um iogurte para ver se eu dou para o Fê Fê, que esse aqui parece que é um iogurte com menos loucurinhas. E esse aqui é para mim, que eu fiquei com vontade com as chifras vermelhas. Tem suco natural, suco do Dani, o meu suco. Peguei um bolinho, um biscoitinho. Aí, eu trouxe de casa, ó, pratinho, talheres, carfinho do Fê Fê, guardanapo. Trouxe água também. E é isso, gente. Isso aqui é de praia, na verdade. Esse aqui eu ganhei da L'Oreal. Esse aqui eu ganhei da cenoura e bronze. Chegou ontem, aliás. Estou usando como toalha. Inclusive, minha cesta de piquenique também foi um presente da cenoura e bronze. Olha, que gracinha. É uma bolsinha térmica, bem bonitinha. O Fernando está ali, tipo, chocado. Voltou. E vendo uns meninos jogarem bola. Ele ficou um tempão ali encarando. Meninas, eu fiquei pensando se eu deixava vocês com a fantasia dessa realização, desse sonho do piquenique próprio. Mas aí eu não consigo, porque eu sou muito sincera. Vocês sabem. Não deu certo. Não deu certo. Começou a subir muito bichinho na nossa toalha. Tipo, muito mesmo. O mesmo passando o repelente. E aí a gente ficou meio abalado e a gente se mudou para um banco. Ficou meio triste, né? O nosso piquenique virou um negócio assim... Sei lá. As comidas estão todas aqui. A gente está comendo meio... O Daniel está comendo de pé. Eu estou comendo sentada. Mas a gente tentou, pelo menos, né? Nosso piquenique vai ficar assim... A imagem na cabeça do que poderia ter sido. Mas que vem, espero que não chova, né? Para ficar um piquenique mais... Inesperado ainda. Estou aproveitando para testar esse produto aqui que eu mostrei nos recebidos. Que é protetor solar com repelente. Boa, né? Para hoje, perfeito. Porque a gente está aqui no meio dos bichinhos e com sol. Esse carrinho eu trouxe, na verdade, justamente com segundas intenções de carregar as coisas. Mas ele é um carrinho muito legal para quem faz esporte. Se vocês correm e tem bebê... Ele é um carrinho que ele é híbrido. Você consegue usar tanto na cidade quanto em terrenos. Olha o tamanho da roda dele. É quanto para corrida, para esporte. Ele é da marca que chama Thule. Só que eu não lembro o modelo dele. Mas ele é um modelo que faz os dois. Porque tem um modelo que é só de corrida e tem um modelo que é só para cidade. Hoje eu estou com uma visita aqui. Não sei se vocês lembram da Rafa, da Delícias da Grazi. Tudo bem? Eu sou tudo bem. Bom, passou basicamente um mês desde que você veio aqui na minha casa e fez a alegria da minha vida acontecer. Ela e a mãe dela vieram aqui e cozinharam comidas maravilhosas para mim, para o Dani e para o Fefe. Por um mês. Porque vocês têm esse serviço do home cooking, né? Isso. Que a gente vai na casa da pessoa e faz a comida lá para o mês e deixa tudo congelado. Vou deixar o vlog linkado aqui para quem perdeu isso. Porque assim, é assim um sonho. Uma coisa louca. Só que o que aconteceu dessa vez? A gente estava meio na corrida, começo de ano e tudo mais. Eu falei para elas o seguinte. Eu quis testar um novo serviço que elas também têm, que é diferente. Que ela traz todo o cardápio que eu já escolhi pronto. Isso mesmo. Você escolhe igual o home cooking, só que ao invés da gente fazer na sua casa, a gente faz na nossa casa. Na nossa casa, que agora temos uma cozinha. E entregamos para vocês tudo prontinho, fresquinho, congelado já. Para não ter problema no transporte. E a gente entrega sim. É igualzinho. Eu pensei que isso era muito legal porque teve muita leitora que falou que Ah, minha cozinha é muito pequena. Não sei se ficou meio com vergonha de convidar vocês. Não tem problema. Não tem, gente. A gente é humilde, a gente vai em qualquer cozinha. Chama eu também, que eu vou fazer bagunça aí. Mas não tem problema. Elas vão, elas levam os acessórios, os equipamentos e tudo mais. É legal, acho que é a primeira vez, porque elas podem dar palpite. Não tem pê. É. Mostrar como gostam de alguma coisa de repente. Mas se você não tem tempo nem para isso, nem para receber a visita delas o dia todo na sua casa, não tem problema. Pode receber só à noite que a gente entrega no horário que o cliente puder receber. E a gente lava tudo congeladinho já para você colocar no seu freezer. Então, meu freezer, que está vazio, vai ganhar hoje. Gente, olha esse freezer. A tristeza que é isso aqui, gente. Não tem comida. Mas vai ter daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Olha lá, gente. É a mesma coisa que da outra vez, tá? Eu escolhi o cardápio, vários itens do cardápio. Então, olha. Ah, esse aqui o Fifi amou. O estrogonofe. Ah, não. Esse aqui a gente não comeu ainda. Esse era o campo de carne. O de frango, o Fifi amou. Eu amei. O Dani amou. A gente pediu de carne, a gente pediu estrogonofe de frango. Isso aqui é carne louca. Deixa eu ver um diferente aqui para mostrar para vocês. Ó, vem tudo escritinho aqui. Elas escrevem na embalagem. Depois a gente reutiliza essa embalagem. Mignon suíno com laranja. E dessa vez, tem docinhos também porque o Dani pediu. O Dani queria bolo. Então, elas fizeram um tipo de bolo que ele vai congelado. Que é esse bolo geladinho aqui. Daí tem alguns sabores diferentes aqui. Aí você tira um pouquinho antes do freezer. Ele vai descongelando naturalmente, sozinho. E é isso, ó. Freezer cheio de comidinhas para o mês inteiro. O serviço deles vale muito, muito a pena. Porque a comida é toda feita do seu jeito. Então, você fala o que você gosta de tempero. A gente, por exemplo, gosta dos temperos mais fraquinhos. Porque o Fifi também come. A comida é toda muito gostosa. Ela é muito fácil de fazer. Não é que assim, você não precisa comer todos os dias. Você pode fazer uma comida quando você tiver tempo. Você pode pedir uma pizza de vez em quando. Você pode sair para comer no restaurante. Mas, no geral, no dia a dia, na correria. Sério. É a melhor coisa da vida. É muito legal. Foi muito legal esse último mês. Foi muito bom por causa disso. Um pouco, um tempo muito grande da gente, assim, de não ter que cozinhar. E do Fifi não precisa ficar com fome, sabe? Esperando a gente terminar de cozinhar. E ele tem uns horários bem certinhos, assim. Quando dá 7 horas, ele tem que comer. De verdade. E é isso, gente. Vou deixar o contato delas aqui embaixo. Porque elas são muito queridas. E elas atendem não só a cidade de São Paulo, mas elas atendem em outras cidades aqui ao redor. E quem quiser contatar tanto para fazer esse serviço, que elas vão até a sua casa cozinhar. Ou para escolher as coisas que você quer. É para montar esse cadáver mensal. E elas entregam tudo pronto para vocês. Também tudo fresquinho. Elas vão no mercado, fazem a compra, etc. Vou deixar o contato aqui. Vocês falam com elas, tá bom? Ó, hoje a gente vai começar a comer as comidas, então. Já vai ser a janta. Tentei os progonofe de carne. Que a gente ainda não comeu. A gente não provou. Da outra vez eu só pedi de frango. E é isso, gente. Olha o que eu comprei hoje. Um belíssimo vaso para a minha mesa. Ai, meu Deus do céu. Criança já está de pé. É isso. Agora é emoção aqui em casa, viu, gente? Você piscou porque você está de pé em algum lugar. E eu comprei o vasinho e comprei essa plantinha falsa. E a gente comprou essa planta que é de verdade. Que a gente vai colocar no vazão. Oi. Hoje eu estou aqui, ó, no meio desse verde. Eu estou num lugar que eu já gravei vlog. E eu vim quando o Fê era muito pequenininho. Ai, eu vou até pedir para a minha editora colocar uma ceninha na tela. Porque ele estava tão gostosinho. Eu lembro que era muito frio no dia. A gente veio aqui comprar umas plantinhas para a horta do Dani. E a gente tem uma tatuá pegada em esse lugar. É uma loja só de coisas de planta. De coisas para você fazer horta. Para você fazer seu jardim. E a gente acabou de chegar. Estou dando uma olhada. Naquela época a minha casa era bem feia. Então eu não comprei coisas para decorar. Hoje eu quero ver se eu compro vazinhos para a sala. Vamos ver se eu encontro alguma coisa legal. E vamos lá. Vou passear com vocês também. Olá, meus meninos. O Fê estava dormindo. Então ele está meio... Está meio mole ainda. Está temático. E aí, meu bem? Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? O que você está procurando hoje para a sua horta? Peguei o telã. Acho que vou pegar mais uma salsa que também está molendo. E vou pegar outra... Outro mejiricão. Fernando, o que você quer, Fernando? Ele quer andar. Ele não quer parar. Tem de tudo. Aqui eu já mostrei outra vez, mas vamos lá. Tem coisas tipo para fazer horta mesmo. Brócolis, alface, couve-flor, etc. Tem aqui os temperinhos para quem quer fazer só uma hortinha de temperinhos. Como a gente tem lá em casa. Aí, para lá, tem tipo umas árvores. Se você quiser tipo árvore de fruta. Eu não sei se é para lá ou se é para lá. Mas tem. Árvore de fruta mesmo para plantar. Tem aqui. Aqui tem várias pimentinhas. Olha as pimentinhas. Que coisa mais fecinha. Pimentinhas vermelhinhas. Ali no fundo ficam os vasos. Mas tem... Eu acho que lá para frente da loja tem os vasos mais moderninhos. Que são os que eu quero olhar. Mas olha, tem muitos vasos aqui. Também gosto desses aqui, que são bronze. Combina com o que eu quero para a minha sala. Para esse lado aqui tem todas as flores, né? Todos os vasos. Tem várias. Tem desde as baratinhas. Essa aqui deve ser bem baratinha. R$6,00 o vasinho. Deve ter mais barato que essa. Até umas bem caras. Que eu acho que são aquelas orquídeas que ficam para lá. Olha, que lindo. Essa aqui está meio judiada já, coitada. Mas essa flor é tão bonita. Parece um copinho. Ela já está queimadinha, coitadinha. Olha, aqui tem umas plantas que são legais para colocar em varanda. Você coloca naquele vaso mais alto. Fica bem bonito. Olha os vasões aqui, olha. Olha, os vasinhos de suculenta são R$4,25 cada um. Tem vários. Olha que coisa mais fofa. Olha esse aqui com flor. Tudo de verdade, olha. Eu queria muito desses cactos grandões, assim. Mas com gato e com bebê não tem como, né? Eles têm um espinho pequeno. Olha isso aqui que lindo. Nossa, lindo, lindo. Outra ideia de aquário de suculentas. E essa aqui, gente, eu queria saber. Vocês que entendem mais de planta. Pode fechar assim? Como é que ela respira? Me contem. Daí pra cá, olha essa daqui. Parece até de mentira. Ela tem... parece uma ursinha. Ela tem estampa. Olha essa. Ai, que coisa fofa. A Fernanda encontrou o peixe. Né, Fê? É o peixe? Não pode parar, não. Ele come seu dedo. Olha aqui. De longe. Tá conversando aqui com os peixes. Já gritou pro peixe. Já fez tchau. Faz tchau pro peixe. Tchau, peixe. Tchau. Os peixes apenas achando que vai rolar um... Uma raçãozinha aqui. Mas não vai, gente. Galera, desculpa. Mas meu filho tá só enganando vocês. Não, pode parar. Pode parar de não. Não, não, não. Pode parar de enganar os peixes. Aqui tem esses vasos que ficam pendurados. Que tá na moda. Que você pendura pela corda. Tem vários formatos diferentes pra você fazer arranjo. Aqui também, ó. Eles tem bastante plantinha falsa também. E aqui. E eu achei muito legal porque tem bastante tacto. Ó. Tudo falso. Não precisa que dá pra eu ter em casa. As minhas compras foram, ó. Escolhi cinco suculentinhas pra colocar nos meus vasinhos. Porque as suculentinhas antigas são muito, muito coitadinhas. Muito danificadas. Não sei nem como é que falar. Ah, elas tão... Vou mostrar pra vocês. Eu vou trocar, vou substituir. E eu comprei uma plantinha falsa, assim, de pendurar. Que eu vou botar em algum lugar aqui. Essas aqui são as do Dani, ele já fala. Meus vasinhos são esses, mas as minhas plantinhas morreram, gente. Já era, ó. Não tem mais o que fazer. Infelizmente, vou substituir. Aqui eu só comprei plantinha cheirosa. Isso aqui é cânfora. Hum, cheira muito gostoso. Tá. Aqui junto tá o manjericão roxo. Peguei também o hortelã. Arruda. Nossa, a ruda tá me rindo. Cheirinho muito bom. Um manjericão... Mas arruda não é tempero, né? Não é tipo pra fazer chá? Não sei o que faz. Eu peguei pelo cheiro. Acho que é chá. Eu fui cheirando e fui pegando. Aqui outro manjericão. Ele tem umas folhas mais... Mais largas. É. E isso aqui acho que é... Malvia? Não lembro o nome. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Ó, o que ele falou que é roxinho. Malva. Chama malva. Também tem um cheirinho muito bom. Então ele vai fazer uma nova hortinha agora. A gente também comprou... A gente tem essas plantas aqui. Que a gente não tinha feito direitinho aqui o vaso. Então agora a gente... Dani, né? Colocou terra. Tá fazendo tudo certinho pra ela crescer. Porque ela tava... Coitada, ela tava meio apertada aqui dentro. Essa planta que a gente comprou tava no vasinho que ela veio. Que ela precisa ficar apertadinha. E esse grandão aqui por fora é só a aparência, né? Tá, agora ela... Deixa eu tirar do vasinho original. Enche de terra ali e coloquei. Agora sim. E foi uma leitora que me falou, inclusive. Pra fazer isso. É, e coloquei o vasinho pro baixo. Depois que ela manta. Julgou terra. E aí, colocou terra. Agora ela vai crescer. E vai ficar bem bonitona. Uma plantona assim. Essas plantas ficam lindas em casa. Porque... Elas dão muita diferença assim. Toda hora que eu, sei lá, vou fazer uma foto. Vou fazer um vídeo. Ela aparece assim no cantinho. E ela tá bem bonita. Vou dizer tchau pra vocês. Tô muito feliz de voltar a gravar. Tava com saudades. Muitos beijos. E até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti